A JK começou como loja de som, depois passou para assistência técnica e hoje é uma indústria, é isso? Estamos há 5 anos com o processo de fabril montado, iniciamos com o processo de fabricação de voltímetros e acabamos evoluindo para a parte de iluminação e controle de iluminação para som em geral. O que vocês trouxeram de lançamento para o Enam? De lançamento nós trouxemos a linha PRO, que é uma linha 100% à prova da água, com isolação IP69, para aplicação externa. Então ela pode ser utilizada em veículos de autopista, ambulância, aplicação em linha marítima, veículos 4x4, enfim, qualquer tipo de aplicação externa, pois ela tem essa proteção contra água e poeira. E é a primeira vez que eles estão aqui no Enam participando da feira, o que você achou? É fantástico, porque nós estamos lá em Santa Catarina, em Blumenau, é a sede da nossa fábrica, e aqui a gente pode se reunir com o Brasil inteiro. Então podemos haver muitos contatos com novos clientes, novos parceiros, descobrir qual é a nova vertente do mercado, para que a gente possa trazer, inclusive, novas estratégias e novos lançamentos daqui para frente. Maurício, na prática, como funciona esse produto? Esse é o strobo RGB, né? Esse é um produto exclusivo e inovador que a JK trouxe para o mercado. Hoje ele é único, não existe algo igual a ele no mercado, né? Ele possui uma central com controle, que controla até 12 faróis. Esses faróis possuem 9 watts de potência, e a lente é feita em fibra de policarbonato, né? Alta resistência e excelente transparência, né? O que garante um fluxo luminoso perfeito para o produto. Esse produto pode ser utilizado, inclusive, com fitas de LED RGB, então torna ele um produto muito customizável. E com controle remoto à distância, o consumidor final pode estar fazendo a iluminação, de acordo com o gosto dele, à distância, observando os efeitos luminosos, né? Então ele é um produto hoje que virou uma febre no mercado de venda, né? E se tornou um campeão. Então ele realmente hoje é um produto de grande destaque, exclusivo e fabricado no Brasil, né? A nossa fábrica é em Blumenau, Santa Catarina, e fabricamos os nossos produtos todos nacionalmente, com garantia e assistência técnica de fábrica, né? Eu estou vendo aqui que você destacou também um outro produto. Esse aqui, qual é a função dele? Esse aqui é o voltímetro Nano Plus, é um voltímetro que lançamos agora no mercado este ano, né? O grande diferencial dele é que ele é um voltímetro que ele possui dois em um. Ele é 12 volts e ele é high volt no mesmo voltímetro. Ele também possui botão liga e desliga, então se o cliente não fizer a ligação no remote, ele pode fazer o acionamento dele diretamente no botão, ó. Não há necessidade de ter ligação no remote, ou funcionar diretamente no remote, né? E ele possui também uma tecnologia que se chama tecnologia stand-by. Se não houver nenhuma alteração no sistema durante dois minutos, ele desliga a tela e aciona um LED verde. Se houver alguma alteração na medição durante esse período, ele volta a acender a tela e o consumidor pode verificar o que está acontecendo no sistema. Ele é um voltímetro bem completo. Hoje é considerado o melhor custo-benefício do mercado. Música E aí, seja bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado a você. Música 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 Música